Fala pessoal, você acredita em milagres? Certa vez, ouvi uma frase que me fez refletir muito Meu negócio vai prosperar, pois Deus é meu sócio É preciso ter fé e acreditar que a sua história é uma história de superação Uma história que marca vidas, uma história que marca o multinível nacional Uma história da marca da paz A empresa que hoje nada literalmente em um oceano azul no multinível Começou em meados dos anos 90, quando o jovem casal, então recém-casados Itamar Batista e Valdirene Batista deram início a pequena fábrica na cidade de Goiânia, em Goiás Itamar ainda trabalhando no tradicional, investia praticamente todo o seu salário para a construção do negócio Valdirene, por sua vez, cuidava da produção mensal de 30 camisetas em média Itamar ia para a rua vender as camisetas que carregam uma mensagem de amor, de fé, de Cristo Muito mais que vestir, eles ofereciam a mensagem de amor de quem nos deu a vida Durante anos, o casal encarou a dura realidade do empreendedor brasileiro Trabalhavam arduamente, mas não saiam do lugar O que mantinha a marca da paz viva era o amor do casal pelo negócio Certo dia, Itamar assumiu um cargo na igreja e para realizar uma obra na igreja Ele resolveu doar todo o seu único e pequeno estoque da marca da paz Em ação conjunta, os irmãos decidiram vender os produtos para angariar fundos E em prazo recorde a obra foi executada No dia da inauguração, uma profetisa colocou as mãos sobre a cabeça de Itamar e disse Meu servo, a partir de hoje, eu abro as portas do seu negócio Porque eu conheci o seu coração E nunca mais você vai conseguir atender a demanda que eu vou mandar para a sua empresa Como um milagre, instantaneamente a demanda da marca da paz aumentou No início, de 30, passou a fabricar 50 peças por mês E ainda não foi o suficiente De 50, passou para 150 peças por mês E ainda havia quem queria comprar Daí passou para 500, 2 mil E sempre a demanda era maior que eles imaginavam Com o negócio ganhando forma Construíram um galpão e reforçaram a equipe de produção E passaram a fabricar 10 mil peças por mês E mesmo assim, era pouco Passaram a fabricar 50 mil unidades E ainda haviam pessoas querendo usar a marca da paz Hoje a empresa fabrica 200 mil unidades por mês E a demanda continua crescendo A marca da paz tem uma estrutura gigantesca E um potencial fabril que poderá ser acionado a qualquer momento Para dar conta da demanda A profetisa que proclamou a prosperidade para a vida daquele casal estava certa E o milagre aconteceu Após a doação do casal para a obra de Deus Deus é o maior sócio que alguém poderia ter em seus negócios Nessa filosofia, a empresa encarou seus desafios sem temer Pois a força vinha lá do alto E todas as segundas-feiras, durante uma hora do expediente A marca da paz faz um culto de louvor e gratidão com seus 150 funcionários E em um desses cultos, eles receberam uma outra grande promessa Até 2015, o modelo de venda era através de representantes pelo Brasil Em um desses cultos, um pastor amigo da família Disse que sobre a marca da paz estava uma bênção de prosperidade E que via a empresa como uma grande árvore E via milhares de pessoas em todo o Brasil descansando na sombra dessa árvore E colhendo frutos e alimentando cidades inteiras através desses frutos Na época, com apenas 25 representantes no Brasil A palavra milhares chamou a atenção Porém, eles mantiveram a fé Em mais uma promessa de Deus para a empresa Quando menos esperavam, veio à tona em uma reunião A palavra marketing multinível E após estudar por anos esse mercado Eles perceberam que a marca da paz e o multinível Seriam um casamento perfeito Mesmo sem experiência alguma, as coisas foram acontecendo Eles se aliaram a pessoas do bem E logo na primeira convenção, uma multidão de empreendedores de todo o Brasil Invadiram a sede da empresa para conhecer toda a estrutura e a indústria E naquele dia, com centenas de pessoas dentro da empresa Deus mostrou que as promessas que por ele foram determinadas Seriam todas cumpridas E mais uma vez, o casal Itamar e Valdirene E seus filhos que também fazem parte do corporativo do negócio Entenderam que o que os trouxe até aqui Foi Deus Foi um milagre Desde a sua entrada no multinível A marca da paz já cresceu 2.500% Como CEO da empresa Eduardo Batista Filho do casal É um dos responsáveis por este grande sucesso Graduado em Administração e Direito Executive Coach pela Febra Cis Eduardo coleciona prêmios notáveis Como Jovens de Influência de 2017 E Jovens Empreendedores em 2018 Dentro da expertise de negócio de mais de 30 anos Não poderíamos esperar nada além de uma alta qualidade e forte retenção No faturamento da marca da paz 95% é sobre a recompra da rede E os outros 5% é sobre a adesão de novos cadastros Com isso não há dúvidas Estamos diante de uma empresa de alta retenção e qualidade em seus produtos É isso aí pessoal Mais uma história de tirar o fôlego Que encanta e motiva cada vez mais a entendermos o quão grandiosa é a ferramenta do marketing multinível Hoje a marca da paz está com mais de 7 mil empreendedores em todo o Brasil Onde muitos possuem resultados financeiros acima de 5 e 6 dígitos por mês Nós voltaremos em um próximo vídeo Para mostrar a grande qualidade diferencial dos produtos dessa empresa Que veio para impactar positivamente o multinível Certamente a marca da paz é uma empresa cotada para se tornar destaque neste ano de 2021 Estamos de olho Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal Beijo do News